Olá, hoje vamos aprender como gerar o arquivo de inventário dentro do sistema DigiSat G6. No menu lateral auxiliares, clique em gerador de arquivo de inventário. Defina a data de geração do inventário, qual valor será utilizado para multiplicar com a quantidade, preço médio vezes quantidade, preço de custos vezes quantidade, preço de venda vezes quantidade ou custo da última compra vezes quantidade. Selecione o modelo do arquivo, se vai ser P7 ou modelo Alter Data Contábil. Informe o código da empresa no sistema da contabilidade, marque se deseja listar quantidades negativas ou zeradas ou se deseja informar somente o inventário de produtos que contém substituição tributária. Informe o livro e a folha inicial. Clique em executar ou pressione F7. Nessa área temos todos os produtos que possuíam quantidade na data informada. Podemos ordenar a forma de apresentação pelo código, pelo NCM, pelo código de barras, pela descrição, quantidade e também pelo valor total. Após fazer essas configurações, podemos exportar o arquivo em modelo P7 ou Alter Data Contábil, conforme escolhido. Ainda podemos imprimir o documento em P7 ou salvar em PDF ou HTML. Até o nosso próximo tutorial!